salve salve pessoal aqui é o mozetas em mais um vídeo e sim é de warframe e sim depois de muito tempo estamos aí novamente não acho que explicações do porquê eu tinha parado acho que já fiz em vídeos anteriores não pretendo abordar muito esse assunto nesse vídeo aqui aqui é mais um oi também faz muito tempo que não solto conteúdo não preparo conteúdo nem nada não estava fazendo live é que afastado de muito jogo até multiplayer tá nesses últimos anos aí o tempo tá tendo de jogo estava mais focado em jogos de campanha e tudo mais então acho que o vídeo de hoje é pra por alguns tópicos um dia e explicar um pouco do meu retorno para o jogo não porque que eu tô voltando para o jogo e como é que isso reflete nos canais tá então começando aqui pelo tempo que eu fiquei afastado né não ocorreu nada grave na verdade foram coisas até positivas na na vida é chamada vida adulta e na então é me casei nesse período recentemente me mudei até no passado recente aí no quando comentava nas lives está para me mudar um dos motivos não tem muita vontade de fazer live internet de onde eu estava morando anteriormente não era boa aqui internet eu consegui colocar uma internet bacana mas não consegui cabe a toda toda minha infraestrutura aqui então meu conteúdo é gerado a partir de rede wifi então por isso a qualidade não está tão boa quanto eu gostaria mas está bem melhor do que eu conseguiria fazer anteriormente não sigo sem sem placa de captura só tenho um notebook que é um pouco mais limitado não é nem perto de um notebook gamer então meu material é gerado a partir do playstation 5 diretamente tá então não tem alerta nas lives não tem overlay de alerta que não está passando pelo bs é não tem tratamento para o áudio do microfone da live porque não de novo não passa por obessa direto do console e a rede wifi então por isso eu tenho feito alguns testes estou vendo onde está sendo melhor para gerar o conteúdo em live nem em questão de qualidade testei diretamente para o youtube testei na twitch esses próximos dias vou fazer dois testes novamente tanto no youtube quanto na twitch só que vou baixar bastante alguns elementos gráficos no jogo não porque trava o baixo no fps no jogo tá mas para aliviar um pouco a quantidade de informações em tela que devem ser enviadas na transmissão e isso talvez deixe um pouco menos embaçado para quem está assistindo menos componentes para ser enviado de informação significa que pode ter uma transmissão um pouco mais limpa então farei novos testes e a tendência é migrar aos poucos para o youtube onde o resultado pareceu melhor fazendo live diretamente do console para o youtube eu tive um resultado mais interessante do que fazendo live para twitch a primeira live que eu fiz para youtube eu estava usando um fone em que o microfone ficar dentro da caixa de áudio dentro da própria caixinha achei meio abafado não gostei muito troquei para um antigo fone que eu tinha na época da live que o microfone tem a haste melhorou bastante eu só não uso o meu microfone de mesa que eu estou usando aqui para gravar agora o vídeo porque de novo como não tem tratamento de áudio no console acaba que fica muito poluído muito barulho e pega som de fundo aqui da minha casa enfim não dá para deixar de próximo e por isso eu vou acabar usando o fone o microfone do antigo fone que pareceu seu melhor resultado então youtube com aquela configuração do meu antigo fone parece ser o resultado que eu devo usar nas lágrimas tá mas ainda vou fazer mais alguns testes ainda deve trimar alguns conteúdos para o youtube para tweets desculpa sobre o voltar né como falei não vou entrar em detalhes do do porque eu parei vou focar mais no voltar então de novo minha vida tá tá melhor tô cuidando da saúde de novo cuidando da mente né passaram uns períodos aí de desafio ea motivação pro joguinho tem voltado por alguns motivos tá antes de mais nada eu não me desliguei completamente do jogo fiquei acho que de 2000 final de 2019 talvez metade até de 2020 nesse caso eu nem olhava mesmo porque aí totalmente afastado mas desde então na meados de 2020 em diante pelo menos a saga principal do tema de as main quests eu eu fui fazendo às vezes até fazem live já fiz vídeo né fiz vídeo de tendo com os posteriores assim bem bem rapidamente mas eu não deixei de acompanhar a história principal então era algo que no fundo história de para mim é um enredo muito bonito muito bacana de acompanhar gosto bastante embora confusa às vezes mas estava ali observando participando da história não acompanhei mudanças de mecânica não acompanhe o gol não acompanha um monte de equipamento novo um monte de arma o ar frente tudo isso aí foi saindo tipo de missões mecânicas eu tô totalmente desatualizado tá daí não vou dizer para vocês que tô tô em dia porque não estou tá bom então tem bastante coisa para fazer tá é além disso tinha a questão do cross play que eu já tinha testado com um amigo meu e tudo mais eu tava guardando coraceio infelizmente a minha estratégia para prossegue ela não deu certo não não por culpa minha não por culpa da de é propriamente dito infelizmente eu gostaria de usar uma conta que eu tinha né que era ela tinha sido transferida né copiado em casas quando o jogo lançou no nintendo switch a medida que o jogo lançava no console você podia meio que em casas clonar sua conta do console do pc para o console e esse progresso ficava lá então a idéia era justamente usar essa conta do switch que era a minha conta mais avançada disponível para fazer o merge né fazer mesclar com a conta principal da playstation que eu tenho que ver se não é essa que está em tela infelizmente contas que participaram do dessa migração para os consoles não estavam elegíveis elas não poderiam fazer a mesclagem e só a fusão e fazendo a fusão ela acaba ficando com status da conta que não era migrada então acabou que minha conta do switch ficou com status de maestria 2 uma conta bem inicial que a minha conta pessoal principal da psm essa tá em tela é aquela conta que eu gravei conteúdo no canal eu queria ir lá na época do sacrifício e tá aí vai ser minha conta principal agora vou retomar o jogo por parte dela tem algumas metas que eu tenho que traçar que já estão encaminhadas e esse é o principal motivo cara tem muita coisa que eu quero jogar deu vontade de jogar não vou me comprometer com a agenda para fazer conteúdos e cronogramas voltando do jeito que der quando o tweet youtube mas a idéia é ficar só no youtube futuramente tá por conta de qualidade e outro principal motivo grande gatilho que me fez voltar estava acompanhando o albatross jogando para fixar eu não é sempre me anima a jogar um pouquinho para fixar eu vejo o pessoal jogando nas ligas novas e mais ele acabou devorando o conteúdo da liga fez muito boneco muita vídeo no curto espaço de tempo aí deu uma pausa e foi pra onde foi para frente aí vem jogando o frame muito coisa para fazer e aí a vontade voltou de vez confesso que ver o albatross jogando quando um gatilho forte isso então é isso pessoal fizemos em breve aí retomando conteúdo atrasado em lives youtube e twitch valeu nos vemos uma próxima e tchau tchau pessoal tchau 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 t